Música Lição 2 Elias Otisbita Nessa lição de hoje nós vamos conhecer um dos personagens mais fantásticos da Bíblia. Elias um homem solitário e ele introduz o profetismo em Israel diferentemente do que era até então. Os expositores bíblicos chamam a atenção para o fato que os profetas até esse tempo de Elias eles viviam em grupos, era o chamado nebiísmo, que teve início com Samuel. A gente pode falar de Gade, de Aías nesse período, mas com Elias tem início a tradição profética clássica. O que distingue ele daqueles movimentos carismáticos, mais ou menos espontâneos até então. Então Elias vai ser colocado na galeria dos grandes profetas, mesmo não tendo sido um profeta literário, que escreveu, exceto uma pequena carta que ele escreveu, que ele endereçou ao Reino do Sul. Mas não tem obras de Elias escrito. Mas Elias, ele é um profeta que marca a história Bíblia de uma forma fantástica. E a gente deve chamar a atenção para esse fato. Agora, o que deve ser destacado, você como professor, como mestre, passar para seus alunos, é que Elias foi um extraordinário homem de Deus, um gigante espiritual que enfrentou um rei. E rei naqueles dias não era um regime democrático, como se diz hoje. Ele tinha o poder da vida e da morte. Ele enfrenta isso, mas Elias era um homem. A gente chama até o fato que Tiago diz assim, Elias era um homem semelhante a nós. Isso para nós é relevante, porque a cultura bíblica não há lugar para heróis. Há lugar para homens de Deus, que são usados por Deus, são canais da vontade divina, mas que eles têm problemas. A gente vai ver um Elias com problemas. A própria fuga dele para o Monte Sinai, quando se refugia e Deus o trata, a gente vê essa questão. Agora, a gente põe nessa revista, os irmãos de Talbos Servando aí, a identidade de Elias, sua fé e seu Deus, os valores que Elias tinha, os profetas, eles tinham um padrão dentro da palavra de Deus, eram homens escolhidos por Deus para missões especiais. Nessa lição de hoje deve ser destacado isso, a identidade do profeta. Quem era Elias? O que ele significou para o Israel antigo, o que ele significou para a cultura do Novo Testamento, e o que ele significou e significa para a igreja, na história da igreja e para nós hoje. Aí a gente coloca a vocação de Elias, a chamada, o preparo de Elias, existe a chamada, a vocação e também a qualificação, a lapidação. Nós devemos trabalhar isso quando nós falamos desses personagens de Deus. Eu conheço até uma historiezinha pequena, que você pode ilustrar na classe, falando sobre vocação. Tinha um cidadão que chamou seu pastor e disse, pastor, Deus me falou para eu ser missionário na Amazônia. E o pastor, pois não, meu irmão, e mandaram ele para ser missionário na Amazônia. E quando ele desceu do carro, que foi ali para assumir aquele lugar, a história diz que uma onça rosnou dentro do mato, fez barulho e ele correu, voltou para o carro, queria ir embora. E disseram, irmão, mas você falou que era vocacionado, que Deus lhe falou para vir para cá. Ele disse, é, ele falou para mim, mas não falou para a onça. Então nós, quando falamos de vocação, tem que ser uma coisa de Deus, não é uma coisa da vontade do homem. Elias não foi um profeta colocado por alguém. Até mesmo porque a instituição profética, se é que nós podemos falar dessa forma, ela era uma terceira ordem, ao lado do sacerdote e do rei, mas eles não eram colocados por ninguém, humanamente falando. Era o próprio Deus que os punha no cenário. Então isso é importante, a gente destacar esse fato da vida de Elias, você como professor, se aprofunde na vida desse homem de Deus, e que você tenha uma aula proveitosa, produtiva, Deus te dê graça, e você continue ajudando na formação do povo de Deus nesse imerso Brasil. É o que eu desejo do meu coração. CPAD, a editora da Escola Dominical.